Tô testando aqui o bico FFLP-210 Fundo do nivelador para madeira baseado de solvente Olha, ele dá um leque mais ou menos de 10cm Já ganhei a primeira demão, certo? Aqui tem que esperar um pouco mais para secar Mas eu vou dar uma espreisada só para vocês verem, beleza? Aqui tem que esperar um pouco para dar a segunda demão Mas só para mostrar um vídeo para vocês aqui Para quem não conhece esse bico ainda 210cm, baixa pressão Aí que depois esse fundo vai ser deixado, certo? A gente vai treinando como se fosse uma picada de acabamento Já para a gente estar prendendo Primeira vez que eu estou usando esse bico, ó Aqui para vocês verem, ó Vocês podem ver que ele não fica muito carregado, tá vendo? Ó, dentro dele, tá vendo? Aqui é um bico para acabamento fixer Deixa eu sair, peraí Tem uma grande demão aqui, ó Essa massa aqui deve ser fechada Tem uma demão aí Tem uma demão aí Tô pensando em ver tudo em envelope ela Vamo lá Olha pessoal, que legal, ó Acabamento bem feito, tá vendo? Acabamento aqui na madeira, ó Uma cerveza de vinho, ó Deixa eu ver se caí no portal, tá vendo? Ó Cara, eu primeiro que estou usando esse bico, hein Gostei, hein Eu comecei de uma apanhada nele Depois nem o problema dele O jeito é bem simples, não tem um ciclo não Ó, uma dica Quando vocês comprarem esse bico pela primeira vez Eu corto a bico da Graco, certo? É Quando você colocar esse bico Quem já tá usando a realidade já sabe, né É Tem um Uma vedação Que ela vem tipo meio que proval, entendeu? Você tem que pegar E apertar a primeira vez A primeira vez bem mesmo Até esmagalhar mesmo Porque ela Tá vedando Aí depois você vai estar roscando na mão Normal Mas é a primeira vez que você tem que realmente Tem que fazer na Na chave Se não, não vedam Beleza, pessoal Vaza muito Pensa que vem com defeito, mas não é Ó, pessoal Aqui É Isso aqui Vou tá Dando a primeira demão De primer Vou dar uma segunda De futebol em virador Prime também Não fala primer não Depois a gente vai tá vindo com O procedimento de pintura, certo? É Amaciando E depois vai tá pintando Olha aqui, ó Aqui também a gente tem que tomar cuidado com isso Tá vendo? Ó Se for só pintar Se for só pintura Logicamente Também não tem como eu fazer Porque eu tô segurando o celular, né? Mas aqui É uma mão aqui E outra mão aqui, ó Na mangueira Que essa mangueira ela é bem dura De volta a pressão, tá vendo? Tem que ficar de olho nessa mangueira, ó Olha lá como ela é revelada, ó Mas aqui só vou mostrar mesmo Que não tem como eu segurar a mangueira mesmo Olha que legal, ó Pode fazer nos toquinhos também, ó Vou dar uma carregadinha aqui só pra vocês verem, ó Vem aqui, tá vendo? Olha aí, pessoal, ó Tá vendo, ó Show de bola, hein? Equipamento aqui, hein? Show de bola, hein? E aqui, ó Eu fiz envelopamento aqui dentro Envelopamento básico, tá vendo? Aqui, ó E qual que é a vantagem disso? Como ele abaixa É como esse bico é baixa a pressão, ó Tá vendo, ó Nem chega a sujar, tá vendo? Logicamente Se você bater aqui vai sujar, né? Nógico, aí não tem o que fazer Mas de lá pra cá Não ensuja, cara, ó Fiz envelopamento bem básico, tá vendo? É isso aí, pessoal Fundo o nivelador com a madeira, certo? Depois quando tiver finalizado Eu mostro pra vocês de novo, beleza?